Os jogadores do Internacional trabalharam no CT Parque Gigante. Novamente, o técnico Eduardo Cudê tem boas notícias dessa atividade. Está praticamente certo que René poderá atuar contra o Red Bull Bragantino neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o treinador deverá ter outras baixas importantes. O titular Vitão não participou da atividade. E Hugo Malo, que tinha possibilidades de se recuperar, regrediu em seu processo de recuperação e também não participou do treinamento. A gente fala também a respeito do futuro de Dalbert, que neste momento é um grande mistério no Internacional, mantido as sete chaves, já que ninguém divulga se Dalbert bateu ou não bateu as metas para uma renovação contratual, visando os próximos anos no estádio Beira Rio. A campanha eleitoral segue e segue com ataques de Barcelos a Melo e de Melo a Barcelos. Mas em meio a tudo isso, algumas informações importantes. Barcelos admite sondagens e propostas que estiveram na mesa por um atacante que deve ser vendido pelo Inter ao final deste ano. E no Rio de Janeiro, vaza uma informação do oferecimento de um meia colorado para a equipe do Flamengo. Esse é o Diário do Inter Cateó desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento pela manhã no estádio Beira Rio. Estive presente por lá e pude acompanhar parte da atividade. Algumas informações importantes, tá? A principal delas, René, está liberado do departamento médico e está à disposição do técnico Eduardo Cudê. Foi a grande notícia da atividade. Ele está totalmente livre do departamento médico e fica à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino. Em meio a todos os problemas que o Cudê teve de lateral esquerdo, o Dalbert agora está lesionado, ninguém conseguiu se afirmar depois que o René saiu, a volta do René é muito importante para essa reta final do Inter no Campeonato Brasileiro nesses últimos quatro jogos. Além do René estar liberado, houve outras notícias que não foram tão boas assim. Por exemplo, o Vitão tem um desconforto muscular e está dosando cargas, segundo o Internacional, e não participando dos treinamentos. Hoje ele apenas correu em volta do gramado. E vira uma dúvida para a partida do próximo fim de semana contra a equipe do Red Bull Bragantino. Outro que vira dúvida, mas este já quase certo que não joga, é o Hugo Malo. Ele que vem se recuperando de uma lesão muscular. Nessa recuperação, se tinha a expectativa de que ele estivesse à disposição no jogo de domingo, porque ele vinha trabalhando normalmente, mas ele voltou a sentir dores na coxa. E aí foi para a academia, fez um trabalho conservador e não participou da atividade nessa quarta-feira no Estádio Beira Rio. Então, vamos lá. Time do Inter, provável, tá? Rocher, Bustos, Igor Gomes, Silvitão não jogar, Mercado e René. Johnny, Bruno Henrique, porque o Arangues está suspenso. Maurício Wanderson, o Pedro Henrique, já que o Alan Patrick está suspenso, junto com o Ener Valencia. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Red Bull Bragantino. Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Dalbert. E a condição de mistério que se coloca em cima da situação do lateral esquerdo do Colorado, que tem contrato até o fim do ano, mas existem dispositivos de produtividade que renovam o contrato do jogador, caso ele atinja essas metas. Mas todo mundo no Beira Rio faz mistério sobre esta cláusula e sobre o fato do Dalbert ter ou não batido. Um indicativo de que ele pode ter batido, mas existe a possibilidade também dele não ter, a gente não confirmou. O que a gente confirmou é que o Inter tem o interesse em liberar o Dalbert ao longo da próxima temporada, tá? E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Todas as informações de bastidor que eu colhi em relação ao lateral esquerdo do Colorado, o Dalbert, tá nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? O dia da quarta-feira, novamente foi um dia de campanha eleitoral. O presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista para a Rádio Bandeirantes. O Roberto Melo concedeu entrevista para o canal do Jair Ovinck. E, de novo, o tom das entrevistas, um tom de ataques, um tom de tentar diminuir o adversário, um tom de desmerecer as passagens dos adversários pelo departamento de futebol. E é um nível que a eleição está colocada. E é um nível colocado pelos candidatos. Roberto Melo e Alessandro Barcelos. Foi um atacando o outro o tempo inteiro. E as propostas, a gente já viu muito do que eles estão propondo. Nenhuma novidade que valha a pena destacar. Dito isso, eu quero trazer aqui algumas informações que foram colhidas ao longo do dia sobre mercado de transferências, tá? E a primeira delas veio através do presidente Alessandro Barcelos na entrevista para a Rádio Bandeirantes. O presidente relatou que David recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino. A equipe do Bragantino foi até o Internacional e solicitou a compra de parte dos direitos econômicos do David. E o Inter recusou. E, segundo o presidente Barcelos, o Inter recusou por entender que os valores não estavam de acordo. Mas, o presidente da mesma entrevista garantiu que tem certeza que o Inter vai conseguir recuperar e vai conseguir recuperar o investimento feito em cima do David e lucrar ainda em cima. Porque o presidente entende e estão vindo sondagens nesse tom de que vão vir propostas boas e o Inter vai vender o David. A gente já falou anteriormente, algumas semanas, do interesse do São Paulo, que veio com uma proposta de compra, do interesse do Bahia, que também quer contratar o jogador, e agora do Red Bull Bragantino. O David está quente no mercado. E isso pode resultar em uma boa venda para o Internacional. O Inter pagou R$ 9 milhões pelo passe do jogador. O Inter tem 70%, 65% do jogador. E agora vai poder negociar isso, já que não tem hoje o interesse de que o David permaneça no elenco colorado. Além dessa situação de David, o dia dessa quarta-feira também trouxe uma outra possibilidade de negociação do noticiário. Essa, confesso, acredito que seja um pouco mais difícil. Mas vem do Rio de Janeiro. Segundo o repórter Vene Casagrande, o Flamengo teve em sua mesa um oferecimento de Maurício, meia do Internacional. E esse oferecimento, obviamente, aconteceu através do empresário do Maurício, que é o André Cury, e que, obviamente, quer que essa venda aconteça. O Inter tem 50% dos direitos econômicos do jogador, mas como o André Cury tem o controle em cima de mais 30%, o Inter quer arrecadar algo maior do que 50% da transação. O Inter diz que quer de 8 a 10 milhões de euros pela sua parte. E aí cabe ao empresário achar a proposta para que isso aconteça. E o Maurício e o empresário querem que isso aconteça, em especial para a Europa. Mas agora surge outro mercado, também o mercado brasileiro, o Flamengo. Uma dessas, o Flamengo coloca 15, 20 milhões de euros no Maurício. Não dá para duvidar de nada do Flamengo. Mas não é a tendência. Mas repercute no Rio esse oferecimento. Maurício, que é o grande jogador do Inter, titular, que vale muito dinheiro, é sendo oferecido para a equipe do Flamengo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem jogos importantes nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, tem Fortaleza e Botafogo. Ode do Fortaleza 2,28, empate 3,33, Botafogo 3,14. E tem Flamengo e Bragantino. Ode do Flamengo 2, empate 3,6, Bragantino 3,6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!